Música Doutor, ministro Gilmar Mendes chamou essa audiência pública para ter mais informações sobre a abertura de vagas. O que o senhor achou das exposições até aqui? Eu achei muito coerente, a maior parte dessas exposições foram a favor da constitucionalidade desse chamamento público, que é a maneira mais justa, porque ele funciona como se fosse uma licitação. Vai ganhar aquela escola que oferecer maiores números de vagas, melhores condições e no local adequado. Então, é uma maneira mais justa para a abertura de novas escolas médicas, se não essa abertura desenfreada que nós vivemos hoje no Brasil, sempre escorada em liminares. Então, foi muito válida essa audiência pública. Como suprir a falta de médicos em regiões menores, se não abrindo mais vagas nas universidades? Através de um plano de cargo, carreiras e salários. É preciso estimular um mecanismo de reward, de recompensa, para fixar o médico em locais remotos, em regiões onde não se tem médico. Então, eu acho que o plano de cargos, carreiras e salários para o médico na iniciativa pública é o melhor caminho para fixar o médico nessas regiões. O senhor acredita que a abertura de vagas por liminares pode levar a uma formação pior em medicina? Sem dúvida. A abertura de vagas por liminares não atende os preceitos mínimos da lei dos mais médicos. Então, isso é um risco para a sociedade, porque um médico mal formado, na verdade, pode ser causa de muitos males para a nossa população, especialmente a mais carente, a mais vulnerável. Mas proibir a abertura de cursos não pode fazer com que universidades que teriam condição de dar uma boa estrutura para os seus alunos acabem não atuando? É, a demanda tem que ser posta degrau por degrau. O primeiro degrau é a constitucionalidade da lei. O segundo degrau é atualizar esses critérios da lei para que não ocorra isso aí, para que não privilegie em escolas que já estão abertas para irem nessas áreas onde não tem escolas. Então, primeiro, constitucionalidade da lei. Segundo, rever esses critérios para melhorá-los.